Sabia que é possível você ganhar dinheiro usando o seu celular? Clique no link aqui embaixo e veja como pessoas comuns estão mudando de vida usando a internet. Olá pessoal, começando mais um vídeo aqui no Fofoca TV News. Antes de tudo eu quero pedir o seu like, a sua inscrição, seu compartilhamento para o canal continuar crescendo, tá? No dia de ontem pessoal, 9 de setembro, né? Quinta-feira, o presidente Bolsonaro acabou tomando uma atitude aí que desagradou grande parte dos seus apoiadores, tá? Tudo porque ele divulgou um texto intitulado como Declaração à Nação, tá? Na qual esse texto contou com a ajuda do ex-presidente Temer para ser desenvolvido e ele revela que nunca teve a intenção de agredir o STF, tá? Segundo o texto também, as pessoas que exercem o poder não têm o direito de esticar a corda a ponto de prejudicar a vida dos brasileiros, tá? Ele ainda pediu perdão ali, né? De uma forma mais... De uma forma mais nomeal, né? De uma forma mais culta, né? Ao chefe do poder, Alexandre de Moraes, né? Ele chamou ali o Alexandre de Moraes de um excelente jurista e professor. A atitude do Bolsonaro desagradou o público, né? Que não esperava esse tipo de atitude pacífica aí do presidente da república. Eu quero saber qual a sua opinião sobre essa atitude que teve o Bolsonaro aí que está se viralizando nas redes sociais. Deixe pra mim aqui nos comentários, deixa aquele like, tchau.